Salve, salve galera, Pedro Calista Oficial, trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez galera, mostrar a Mariana, Mariana vai, ela prendendo a andar bicicleta, será que ela vai dar os primeiros pedaladas hoje, hein? Ela tá só equilibrando, hoje vai pegar aqui, vamos ver se ela consegue já girar o pé de vela, esse aí curte, comente e compartilhe, quem quiser ver Mariana prendendo aí, deixa bastante like e segue os próximos vídeos aí que vai ter, né? Vamos ver Mariana, vamos ver, atenção, hein? Mariana por enquanto tá só equilibrando, vamos ver se hoje ela já consegue girar o pé de vela, é isso aí, a expectativa aqui é grande, pode ir Mariana, vamos ver, vamos Opa, ó, 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 glória a Deus, Mariana começou a girar o pé de vela, ó o freio, ó o freio Mariana, é isso aí Mariana, vamos Mariana, vai se consegue, vamos girando mais, mas Mariana vai pra frente, controla o freio Mariana, é isso aí Mariana, freio Opa, devagar, 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 é isso aí galera, Mariana tá batendo o ré, galera, ó, glória, eita, arrumei uma ciclista pra pedalar, mas eu, cuidado do carro Mariana, é galera, parabéns Mariana, bate aqui Mariana, bate aqui Mariana, bate aqui, bate aqui, ihuuu Eita, galera, quem tá feliz aí, que nem eu, curte, comente e compartilha, Mariana, conseguiu pedalar, eita, é forte, é forte, é mano, é forte, eita, agora tem uma parceira de pedal, e agora é só treinar, só treinar, vai Mariana, de novo Mariana, de novo Mariana, é isso aí galera, ou aí galera, quem gostou, deixa bastante like, comente aí, nessa bicicleta da Mariana, Mariana, Calói, é, Cruz e Ventura, essa bike tem 35 anos, quem deu a ela, Mariana, foi Dona Rosa Casale, essa bike é uma relíquia, posso agora? Pode ir Mariana, pode ir Mariana, vamos mais uma voltinha Mariana, opa, devagar, devagar, pode ir devagar, isso, quando tiver, controla o freio, olha pra frente, Eita, agora eu tenho uma parceira de pedal, ei Mariana, hein, em breve vai ter pedal aí, quando Mariana tiver mais prática, vai ter pedal, eu e Mariana, né, pedalando junto, por enquanto Mariana vai treinar, hein, é isso aí, e aí filha? Oi? Fala aí, tá gostando de, das primeiras pedaladas? Sim. Qual a sensação, liberdade? Liberdade. Liberdade, né? É, é, valeu galera, é isso aí, primeiro as pedaladas da Mariana, hein, eu tô muito feliz, e você ficou feliz também? Deixa seu like, valeu Mariana, e comente muito, hein, comente muito, deixa like, hein, bora pedalar, hein, mano, a meta desse vídeo é 100 likes, 100 likes, hein, Mariana quer 100 likes nesse vídeo, Mariana aprendendo a pedalar, pedando a pilotar bike, sim, é isso aí, um abraço pra todos os inscritos do canal, o Jorge Alves, família, Ismara, pra minha esposa Cida, o Joel Jardim, pro meu amigo Aparecido Inácio, Januário, Caio, Frank, meu amigo Atenilson lá da cidade de São José, no Rio Grande do Norte, e toda a galera que gira o pé de velho aí, né, gira o pé de velho, né Mariana? É isso aí, fui, valeu, e até o próximo vídeo, hein? E bora compartilhar todo mundo, velho. Próximo vídeo agora, galera, vai ser Mariana pedalando comigo, no viaduto, hein, Mariana vai treinar mais aqui, E a gente vai pedalar no viaduto junto, fui. Tchau.